O caminho proposto pela Rosa Cruz Áurea é o despertar e o transformar da consciência através do Mestre Interior, da força do Uno em si mesmo, aquela mesma força que projeta e desenvolve tudo o que existe. Esta força encontra-se dentro de você mesmo, ela o inquieta profundamente e devido a sua impessoalidade e a sua ligação com o todo, ela não permite que seja copiada a ponto de se tornar um dogma. Ela o impulsiona para a única e verdadeira possibilidade de transformação que se encontra em sua própria consciência, em seu interior. A Rosa Cruz Áurea trabalha com seu corpo vivo para que seus alunos possam libertar-se de qualquer engano e da prisão da egocentralidade.